Tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda a se ouvir nos esquecer Só faço te querer, tá no meu pensamento, sentimento E não muda, tô preocupado te ver, só quero amar você Já tem tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Só faço te querer, tá no meu pensamento, sentimento E não muda, tô preocupado te ver, só quero amar você Não ligo se você nem tá ligando, nem tá um pouco Te importando, mesmo assim, você me vê Isso é grama? Isso é grama de vermelho Ao ver você